Uma zona de conforto que parece a condições de que nada vai acontecer. E as coisas acontecem assim. São coisas que a gente chama isso de, em algumas condições, de doença ocupacional ou doença de trabalho. Eu vou explicar rapidinho o que é isso, para que vocês possam entender o quão é vulnerável, às vezes, a área de vocês. Nesse sentido, se a gente não tomar algumas atitudes e posturas diante de algumas situações. Nós temos uma sigla que se chama Dorte. Diferentemente do ler, que pode ocorrer em qualquer atividade, mesmo que não adicione ao trabalho. Só pode ocorrer aqui no ambiente de trabalho, sendo caracterizado pelas condições inadequadas, em que a função laboral é realizada. Lembrando que vocês não estão em uma condição inadequada. Vocês estão em uma condição extremamente adequada. Se alguém tiver alguma coisa relacionada a isso, por exemplo, a minha condição aqui não está legal, o meu layout aqui não está legal. Ontem eu sempre não estou legal, eu também estou usando dor. Só de eu querer conversar com o meu colega não está legal, porque eu tenho que fazer um movimento bruxo, isso aí também é uma condição inadequada de trabalho. Isso vai causar um estresse, durante o dia, isso pode causar dores lombares, isso pode causar longuagias e outras coisas mais. Então, é aquilo que eu falei da outra vez. Tela de computador. Estou sentindo que a tela aqui, pelo menos para a minha visão, está bem confortável, né? Enquanto a tela tem uma luminosidade muito forte, ela acaba tendendo, fazendo com que a gente se aproxima mais da tela. Aí vai de cada um do seu problema de visão. Ou talvez não tenha, mas pode adquirir, se não souber, cuidar com essa tela desse computador. Para combater uma excelente dica, é a prática de atividade física. Então, é o que eu estou fazendo. Eu descobri que eu estou com glicose muito alta. O que eu descobri nisso tudo? Caminhada. Recurso que eu utilizei para que eu possa reduzir e amenizar a minha doença, que eu adquiri. Por causa de alguma coisa. Então, isso para vocês, para administrar de força, muita data, de nota, de carro, por favor, exercitem. Fazem aí, a segunda dos seus exercícios, que é muito interessante, independentemente de academia. É muito legal você. Você não sabe o quanto é bom essa caminhada. Eu mesmo chego fazendo essa caminhada. Sabe o quanto é bom essa caminhada? Para onde eu venho até aqui. É muito longe do pessoal, lá do prato, que eu venho até aqui. Aí eu venho em uma situação de oração, eu me rezar um texto, um rosário, do meu jeito. E isso me faz me sentir bem. Eu chego aqui bem. Eu chego aqui cansado. Eu chego aqui satisfeito de poder chegar vocês, que são os meus companheiros. Então, de trabalho. Então, existe a condensidência de doenças ocupacionais, que além de elevar a carga tributária na organização, toda doença ocupacional, ela vai gerar uma carga tributária. Você ainda não conheceu essa carga tributária, porque, graças a Deus, pelo menos no período que eu estou aqui, já vai para 3,65 dias, que nós não estamos tendo nenhum tipo de incidente. Ou seja, isso aí, de nós amenizando a carga tributária, fazendo com que nós não tenhamos que gastar dinheiro com pessoas com doenças ocupacionais ou acidente fatal ou acidente ocasional na área de serviço. Isso é muito importante para a empresa. O que eu custo é muito alto para uma empresa que venha gastar um acidente, seja ele ocasional, seja ele um acidente que gerou lesão ou fatal. Fatal, pessoal, é da empresa. Tem empresa que quebra um acidente fatal. Primeiro, a imagem da empresa vai para o prédio, a imagem da empresa não fica bem. Principalmente uma empresa que construiu com mais de 25 anos uma imagem. Aí sai o site, sai todos os grupos, os concorrentes, faz questão de divulgar na Eletropa ter um acidente fatal. Na Eletropa alguém quebrou uma perna, na Eletropa alguém que levou um choque. Então, assim, é um prazer o nosso concorrente divulgar essas coisas para que venha o quê? Para cair as nossas atividades, nossos serviços. É um cliente fora da gente. Vamos dizer assim, as nossas ações vão lá embaixo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de incidência, com esse tipo de situação, com esse tipo de imagem que a gente coloca sempre em relação à nossa empresa. Vou dar um exemplo banal aqui. Por exemplo, você está de morte, você se acidenta ali no trevo. Ninguém fala que é a fulana de tal. Vê a logomarca da empresa, a fulana ou fulano da Eletropa se acidentou lá no trevo, porque não teve cuidado na hora de atravessar o trevo. Aí alguém vai e coloca em uma rede social e ainda tira foto. Sem autorização da pessoa, porém, isso é um processo. Porque eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem visualizar uma pessoa acidentada, morta, seja o que foi, eu não vou fazer nada. Porque primeiro, precisa de autorização de imagem. Normalmente, a sua imagem é muito banalizada nas redes sociais por tais motivos, porque esse tal de direito de liberdade de expressão está muito vulgar e muito confundido entre nós. O artigo 5 da Constituição fala de direito de liberdade da Constituição, direito da liberdade, mas de uma forma mais inteligente e intelectual, não de forma tão vulgar como as redes sociais estão prejudando e julgando diante desse artigo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. A qualidade no ambiente de trabalho, vocês, pessoal, vocês, cada um de vocês, eu costumo dizer o seguinte, para finalizar, eu dei treinamento em uma empresa, uma empresa que ela chama Concebras, ela é de Patos e Minas, eu fiz um treinamento de um dia, uma empresa, pode olhar lá, professor Léo Maragão, Concebras, vocês vão achar essa palestra minha lá. Eu fiz aqui na Unipam, em Patos e Minas, uma palestra de uma empresa que estava quebrando, por incrível que pareça. Vocês vão achar lá, o professor Léo Maragão, Concebras, é de Patos e Minas, hoje é uma empresa imensa. Então, essa empresa, ela estava num processo depreciativo, o que que é isso? Ela estava quebrando por causa da falta de organização funcional, operacional. As pessoas não conseguiram, não conseguiram entender que Catarão é uma engrenagem. Por exemplo, a sua atividade qualquer, o CRT, qual é a sua atividade hoje? Eu sei que a sua parte é técnica, mas qual é a sua atividade hoje? Combinador. Tem qual o sentido de programar as atividades, não é? Sim. Alguém sabia disso? Claro que todos nós sabemos aqui, porque ele está aqui todo dia, toda hora, não é? Mas deixa eu te perguntar, já que o Francisco está chegando, qual é a função do Francisco quando é a nossa atividade operacional como supervisor? O que que ele faz? O que que ele faz? Como que ele faz? Como que ele se encontra a sua saída? Por que que ele viaja? Então, o nosso supervisor, Chico, me fale em um segundinho, qual é a sua atividade hoje na empresa? Hoje? É. Vixe, muita coisa. Responsável pelas obras, responsável pelas equipes, responsável em si, por uma nova TI, juntamente com o Rafael, muita coisa. Pois é, está vendo? Será que nós sabemos disso? Será que nós, será que nós detenhamos esse conhecimento de que os dois, olha, eu fico ordenando aqui os dois conversando aqui na sala, eu vejo que se não tiver essas duas engrenagens aí que o Rafael e o Chico, eu vou falar com você, não adianta se eu sou essa insistida não, que eu entendo para lá. Aí eu, aí eu vou mais longe. Se um de vocês, a sua função, qual é a lei? O processo. Pois é, aí dentro do processo você faz o quê? Documentação, documentação do sistema. Você tem que fazer a coisa e andar, entende? Mas se você parar aqui, se você pegar um atestado, parar aqui, se o seu sistema parar, tem alguém que faz o seu papel alguém? Não, né? Então a engrenagem quebrou, quebrou a engrenagem. Você tem que fazer